Eugênia Silva Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? No quadro Biografia de hoje, vamos trazer Zúria Vega, a estrela marinha da novela Mar de Amor. Zúria Valéria Vega Sisto, nasceu em 10 de janeiro de 1989. É uma atriz mexicana, filha do ator Gonzalo Vega e da espanhola Leonora Sisto. É a segunda de três irmãos, Marimar Vega, também atriz, e Gonzalo Vega. Trabalha para a rede de televisão Televisa. Ficou famosa por sua personagem Renata, na telenovela Alma de Hierro. Sua carreira começou desde pequena com atuação extra na obra de teatro La Senhora Presidente, que seu pai protagonizava e dirigia. Assistia às aulas de atuação, mas teve que abandonar para seguir com seus estudos na escola. Foi até os 17 anos que a vida dela foi sofrida, mas ela conseguiu vencer com a ajuda do produtor Benjamin Kahn, que a convidou para testes onde se selecionava o elenco da série SOS Sexo e Outros Secretos, obtendo o papel de Roberto, filha de Luz Maria Zetina, sendo este seu primeiro trabalho na televisão. Em janeiro de 2008, o produtor Roberto Gomes e Gisele Gonzales a chamaram para interpretar Renata na telenovela Alma de Hierro. Mas foi no ano de 2009 que a produtora Nathalie Lantijô a convidou para protagonizar a telenovela Mar de Amor, na qual fez o papel de Estrela Marinha ao lado de Mário Simarro e Ninel Conde. Para o ano de 2012, Zúria protagonizava outra telenovela, desta vez Um Refúgio para É o Amor, ao lado de Gabriel Soto, que participava da série Flora of Form. Em novembro de 2013, estrelava a telenovela Que Pobres Tão Ricos, onde sua personagem era Guarda Lupe. Que protagonizava ao lado de Dijayme Camil. Em 2014, se casou com o ator Alberto Guerra. E em 2015, a produtora Angelinesma Medina a chamou para protagonizar Quete Perdona e Djos, que ganhou o papel de Abigail ao lado de Mark Thatcher. Então pessoal, é isso. Não esquece de comentar abaixo qual o próximo ator ou atriz que você quer ver aqui no quadro Brioografia. Não precisa ser ator, tá gente? Pode ser cantor, a pessoa que vocês quiserem. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.